Se você consumidor adquiriu junto ao estabelecimento comercial um produto e o produto não chegou na sua residência, o que você deve fazer? Neste caso, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 35, prevê expressamente um direito do consumidor de, entre três possibilidades, escolher a que melhor te satisfaz. Assim, a primeira alternativa ao consumidor será exigir o cumprimento forçado da obrigação. Ou seja, exigir forçadamente que o produto seja, de fato, entregue na sua residência. A segunda alternativa à escolha do consumidor é exatamente buscar receber um produto equivalente, buscar receber um produto similar. E a última das alternativas ao consumidor é justamente a rescisão do contrato. Isso é, ao consumidor ocorrerá a devolução do valor que o consumidor tenha pago, valor que deve ser monetariamente corrigido e, a depender do caso, também será acrescida a possibilidade de perdas e danos. Para que você saiba mais sobre os seus direitos, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para orientá-lo. E aí E aí E aí E aí E aí